Renata Banhara compartilhou fotos de biquíni e refletiu sobre seu amadurecimento e autoimagem aos 49 anos. Recentemente, Renata Banhara aproveitou um dia de praia em Malibu e publicou imagens suas tomando sol de biquíni. Em sua postagem, ela refletiu sobre como se vê agora à beira dos 50 anos, destacando sua satisfação com a própria aparência. Renata comentou sobre sua jornada pessoal, observando que apesar das mudanças físicas e das dificuldades enfrentadas, ela continua se admirando e valorizando o esforço contínuo que faz. Além disso, a modelo revelou sua impressionante coleção de mais de 450 bonecas Barbie, iniciada na vida adulta devido à falta de acesso à infância. Ela detalhou como organiza suas Barbies, exibindo algumas em uma vitrine no teto de seu quarto e guardando outras em caixas.